Deus faz. O templo dos anjos mostra. O que houve? Eu não consigo andar. Quem é da família dela? Ela foi violentada por oito pessoas. E eu falei assim, meu pai, vamos levar ela lá naquela igreja, que eu assinei todo dia de noite, moço, eu escuto a rádio. Eu falei, meu Deus, Deus, ele vai curar ela em nome de Jesus, eu creio. Ela só fica lembrando o que está acontecendo com ela. Nossa família só está sofrendo, moço. Ela não era assim. Eu creio, gente, que Deus vai transformar a vida dela hoje. Nós vamos sair daqui, todo mundo libera. Traz ela aqui. Você está vendo o que um trauma produz na pessoa? Estraga, destrói o emocional da pessoa. Mas o diabo estragou, Deus vai fazer de novo. Como é que ela chama? Lohane. Estenda a mão para ela. Olha ela para lá. Diga assim, irmã Lohane. Irmã Lohane. Deus criou essa noite para te curar, para te libertar. Essa enfermidade, esse mal, esse trauma, não tem mais poder sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Crê. 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 Se tem na mão para ela. Meu Deus e meu eterno Pai. Eu já dai, Deus Todo-Poderoso, Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O poder da vida e o poder da morte está nas tuas mãos, meu Pai. Essa irmã, meu Pai, sofre uma violência e arrebenta com o seu emocional. Mas agora, meu Pai, antes da fundação do mundo, o Senhor a criou perfeita. E que as mesmas mãos possam reconstruir o que o diabo estragou, meu Pai. E agora, meu Deus, na autoridade do nome de Jesus, que é salvo da glória. E revestido pelo dom de milagres, Espírito de milagres, entra dentro dessa moça agora e mata o sofrimento dela. Mata a tragédia, mata o mal. Aquilo que dominava essa moça não vai dominá-la mais, meu Pai. Porque acaba de morrer dentro dela, na autoridade e no poder do nome de Jesus. E agora, meu Deus e meu Pai, o demônio que dominou a mente e o corpo dessa moça, Espírito maligno, obra do inferno, o seu tempo acabou no corpo dela. Sai dela, vai embora, no nome de Jesus. E agora, meu Pai, penetre na mente e na memória dela. Com o milagre de Manassés, da glória à igreja. Com o milagre de Manassés. Com o milagre de Manassés. E apague da memória dela, meu Pai. O reclamar de Anderice de Lamar. Apague da memória dela, meu Pai. Toda essa tragédia. E tal maneira que ela nunca mais vai lembrar de nada. Na autoridade e no poder do nome de Jesus. Manassés, no nome de Jesus 1, da glória. Manassés, no nome de Jesus 2. Manassés, no nome de Jesus 3. Manassés, no nome de Jesus 4. As duas mãos. Manassés, no nome de Jesus 5. Manassés, no nome de Jesus 6. Manassés, no nome de Jesus 7. Pula das cadeiras da vida de glória. Manassés, no nome de Jesus 6. 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 Está bem? Estou Está feliz? Muito Eu tentei me matar E a minha irmã me mandou vir aqui E eu estou curada Está liberta Estou liberta Pai Esse passar de sofrimento Nunca mais voltará a mente dela Em nome de Jesus Você já tentou se matar alguma vez? Não Nunca Nunca? Nunca Nunca? Nunca Eu amo a minha vida Receba o Espírito Santo Diga assim Ele é Ele é Maravilhoso Eu amo Agora Eu amo Eu amo Eu amo